Presidente, vereadores, vereadora, eu gostaria de voltar aqui à apresentação em audiência pública da Lei Orçamentária Anual. Vereador Meira, me parece que a Secretaria de Obras não fez a apresentação específica. Então, acho extremamente importante que a gente chame. Quem sabe a semana que vem, depois desse turbilhão todo, a gente possa estar organizando. Mas sabe por quê? E aqui eu chamo a atenção dos dois engenheiros que nós temos na casa, vereador Segala e vereador Guilherme, e também do vereador Manelo Osila, que presidiu a CEI, da Estação de Tratamento de Esgoto. E, lógico, todos os vereadores, mas de modo especial, porque, embora a Secretaria de Obras esteja recebendo 40% a mais do que recebeu em 2022, então, em 2023 é 40% a mais. Eu acho importante que nós tenhamos um detalhamento do que serão esses investimentos. Eu, na verdade, não gostei das apresentações da Lei Orçamentária Anual. De nenhuma, na verdade. De nenhuma. Pareceu que foi uma coisa assim, vamos fazer rapidinho aqui para entregar alguma coisa. Foi essa a sensação que eu tive. Mas a de obras, eu acho que merece um cuidado especial. Não só pelo volume de recursos que vai estar recebendo, mas porque, senhores vereadores, nós estamos sendo extremamente cobrados. E se nós não tomarmos providência, parece que a responsabilidade é nossa. Do que eu estou falando? Da ETI, do Plano Diretor de Água e dos Resíduos Sólidos. Saneamento. Que tudo isso passa pelos fundos, pelos caixas e pela execução da Secretaria de Obras. Ou nós nos debruçamos nisso, ou a responsabilidade é nossa que não fiscalizamos. Veja, eu participei da CEI da Exfação do Deputamento de Esgoto. Eu participei do Plano Diretor de Água, inclusive, fui eu que propus, que nem era uma comissão especial para inquérito, mas era um inquérito para a gente entender qual era o planejamento deste governo, já que o Plano Diretor de Água passado estava desatualizado. Foi atualizado e aí nós temos o mapa. E nós temos que nos responsabilizar pela fiscalização. Estação de Tratamento de Esgoto. Gazeta não queria de jeito nenhum parar a obra. O que esse governo fez? Primeira coisa, nós vamos parar essa obra. Cadê a obra? Começou uma discussão num grupo de WhatsApp que eu participo, e é a Câmara que não fiscaliza. E aí eu estou engolindo e dizendo assim, não, não vou falar de novo que eu participei da CEI da ETE, que eu participei da CEI do PDA, não vou falar de novo que as duas primeiras audiências públicas do projeto dos resíduos sólidos, fui eu que chamei, inclusive as duas primeiras que não aconteceram, o Gazeta, o Gazeta como prefeito, foi quem desmarcou. Eu chamei a audiência aqui, ele desmarcou. E não tinha como eu realizar, porque tinha que vir Caixa, Ministério da Economia, então não tinha como fazer. Na véspera a gente fica sabendo, não, não vai ter audiência pública, como não vai ter audiência pública? Não, eles não vêm, porque não pode primeiro apresentar na Câmara, tem que apresentar primeiro lá no Executivo. Mas não apresentou no Executivo? Apresentou no Executivo, mas tem ajustes, ajustes. E nada. Gente, nós temos um abacaxi de saneamento na mão. Um abacaxi do tamanho de uma cidade que não é do porte de Bauru. Vem cá. Uma cidade do porte de Bauru, que a gente está falando. Falta d'água. Resíduos sólidos. Grandes geradores. Gente, eu tenho um artigo 18 dos grandes geradores, e falei para o Everson Demarck, que eu adoro, que está lá na presidência da Indurb. Falei, por que a Indurb não pode fazer a prestação de serviço para os grandes geradores? Cobra dos grandes geradores. A minha empresa paga R$ 1.500 por mês. Agora, era R$ 1.000. Mas por causa de dois saquinhos, foi para R$ 1.500. Se vocês pegarem a lista dos grandes geradores que estão regularizados, vocês choram. Porque você tem uma empresa, uma do lado da outra, com uma rua que separa, que é do mesmo segmento, com o mesmo volume de lixo, uma paga, a outra não paga. Uma é a Indurb que coloca, coleta, e a outra é um contrato particular. É caro, eu acho caro, R$ 1.500 por mês para pegar o lixo. Só papel. R$ 1.500 para pegar o lixo. Mas é em volume de saco. Então, não é o peso, é o volume do saco. Que nós discutimos muito a respeito disso. Então, que seja justo para todo mundo. Porque a partir do momento que um paga e o outro não paga, nós estamos cometendo injustiças. Ou todo mundo se acerta, e só vai acertar se tiver fiscalização, porque eu vou dizer por experiência própria, se não tiver pressão, se não tiver uma fiscalização, se não tiver uma autuação, o empresário não vai falar, ah, eu sou grande gerador. Está todo mundo apertado. Não vai. Então, é bom a gente se debruçar. Presidente, tem explicação pessoal na extraordinária? Agora que eu engatei. Só para finalizar, a lei do 5G, gente. Nós fizemos reunião aqui, comissão de ciência e tecnologia, compromisso com as secretarias, o pessoal de tecnologia do município, conselho municipal. A lei, nós pedimos para agosto, que era o aniversário da cidade. Aí, o secretário de planejamento falou assim, não, ainda tem que passar na secretaria de planejamento, vamos combinar para setembro. Acabou. Essa é a última sessão de entrada de processos no mês de setembro. Cadê a lei do 5G? Que dificuldade, hein? Estava pronta, entregamos pronta. Obrigada.